Cara, eu vim de longe, vim de Manaus. Viemos através de um convite conhecer a Consultomac. Foi uma empresa que a gente viu ali à primeira vista com um equipamento de qualidade, com material que traz bastante segurança para o nosso trabalho. Na de primeira nós conferimos e já passamos a maquinha de cartão. Não teve jeito, entendeu? Desde preço até qualidade, atendimento, disponibilidade. Consultomac aprovada, viu? Obrigado. Eu vim do Piauí para São Paulo para a gente conhecer as máquinas Consultomac. A gente já tem uma, mas o nosso sonho era a modeladora de coxinha. E hoje eu estou tão feliz que eu vou levar para casa a Consultomac. E não é à toa, de quem tem, fala bem. Tchau. Tchau. Tchau.